Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje o vídeo é de perguntinhas que vocês me fizeram, vocês me mandaram lá no Instagram e aqui também na comunidade do YouTube, vocês me enviaram algumas perguntas sobre maternidade. Já estamos na reta final, hoje eu estou de 36 semanas e... 36 não, oh meu Deus, tô adiantando. Então, estou de 35 semanas e 3 dias, eu completo sempre uma semana de terça, tá? Então, na terça eu completo 36 semanas. Então, estamos bem, bem, bem perto. Então, antes de começar, já se inscreva aqui no canal se você for nova, convida suas amigas pra vir aqui participar do canal, porque estamos quase batendo nossa meta, que é de 5.500 inscritos, e depois a gente vai pra nossa meta de 6.000. Vai ter muito vídeo, muito conteúdo de maternidade aqui pra vocês, porque logo, logo a Alice tá vindo. E eu quero postar muito vídeo com ela pra vocês, nossa rotina, como vai ser e tudo mais. Então, já se inscreva aqui no canal pra você não perder nada, porque tem muita gente também que vê os meus vídeos, mas ainda não é inscrito. Então, se inscreva, por favor. Deixa seu gostei, que é muito, muito importante, gente, pra divulgação também, pro YouTube entender que vocês gostam do meu conteúdo. E me sigam lá no Instagram, que é o Guerrini Carol, tá? Bom, gente, será que a iluminação tá boa? Acho que tá. Faz muito tempo que eu não gravo assim com vocês, né? Então, vamos lá. Vocês me enviaram algumas perguntas, e eu selecionei as perguntas que são, assim, pra gente gerar um conteúdo legal aqui. E eu achei perguntas bem interessantes, que eu não tinha contado, contado, que eu não tinha ainda falado com vocês a respeito. A Letícia Guerreiro, então, ela me enviou, ela me perguntou, Você quer cesárea ou parto normal? Como está se preparando na quarentena? Gente, eu quero parto normal, porém, eu sempre falo aquilo, não é a gente que escolhe, é o bebê. Mas o meu médico falou que se estiver tudo bem com você e com o bebê, tem como, sim, ser parto normal. Então, eu quero muito parto normal, e se Deus quiser, vai dar tudo certo, vamos conseguir. Mas, se não der, tudo bem, vai pra cesárea. O importante é que ela venha, isso é o mais importante. Mas eu sempre quis muito parto normal, porque algumas pessoas falam assim, Nossa, dói demais, nossa. Outras falam assim, nossa, eu não senti tudo isso, não é tudo isso que os outros falam. Então, eu quero muito ter a minha experiência. Por mais que, às vezes, eu fico lá em 12 horas de trabalho de parto, e não dê pra eu ter parto normal, eu quero muito passar por isso. Eu quero ver como que é, eu quero sentir, às vezes, as pessoas acham que eu sou doida, sabe? Por isso. Mas é uma coisa minha, eu quero isso. Eu quero sentir como que é. Então, eu quero tentar o parto normal. Como que eu tô me preparando na quarentena pra isso, né? Pra ter o parto normal. Gente, eu não tô saindo de casa. Não tem como sair de casa. Então, assim, eu tô fazendo as coisas mesmo aqui dentro. Tipo, faxina, porque ajuda muito. Eu sou muito de pesquisar, né? Tudo, qualquer coisa, eu pesquiso na internet. Então, olha lá, não para de se mexer aqui. Então, assim, qualquer coisa eu tô pesquisando na internet. Eu já pesquisei várias coisas a respeito sobre como preparar pra entrar no trabalho de parto. E eu vi alguns exercícios, que depois eu vou até gravar pra vocês os exercícios quando eu começar a fazer. Mas só pode a partir de 37 semanas. Então, eu vejo muita gente falando que você pode tomar um banho quente mais ou menos uns 20 minutos. Porque ajuda a entrar em trabalho de parto, agachamento, caminhada. Enfim, caminhada eu não vou fazer porque eu não tô saindo de casa. Então, eu não vou fazer caminhada. Mas essas coisas, assim, o que eu puder fazer, que eu vou perguntar agora. Eu vou em consulta, eu vou perguntar pro meu médico. Eu vou fazer em casa, sabe? Eu vou me virar aqui. Do resto, gente, do contrário, eu não vou fazer nada. Vou deixar... Vou ver o que que rola. A Mariane fez uma pergunta, gente, que eu achei interessante. Porque acho que muitas mamães têm dúvidas disso. Se eu vou usar lenço umedecido desde o início. Desde bebezinho, desde a saída da maternidade. Então, eu vou usar o lenço umedecido apenas quando eu for sair de casa. Porque aí não tem como eu lavar a bundinha ou passar um algodão com uma aguinha morna. Então, não tem como eu fazer isso. Então, um lenço umedecido mesmo eu quero mais usar pra fora, quando eu for sair em algum lugar. Aqui dentro de casa, ou eu vou lavar a bundinha, que é muito mais prático, né? Muito mais rápido. Ou usar o algodão. Um desses dois, tá? No começo eu vou fazer só isso. A Josileide Campos, ela me segue aqui no YouTube. Um beijo, Josileide. Ela perguntou assim. Quais as dicas pra quem é tentante conseguir driblar a ansiedade? Será que a ansiedade atrapalha mesmo? Olha, quando eu perdi o meu primeiro bebê, e eu quis agora, quando eu engravidei de novo agora na segunda vez, eu confesso pra vocês que eu fiquei muito ansiosa. Então, assim, é muito difícil você controlar a ansiedade. É muito difícil, gente. Porque eu fiquei muito ansiosa. E eu sou uma pessoa ansiosa. Então, eu não sou assim a melhor pessoa. Eu acho que pra falar como driblar a ansiedade. Porque eu sou muito ansiosa, mas eu pensava sempre assim, ó. Que quando Deus... Se Deus quisesse que eu engravidasse, Ele iria me mandar no momento certo, sabe? Ele iria me enviar no momento certo. Ele iria me abençoar no momento certo. Então, eu sempre colocava muito... Eu sempre coloco muitas coisas na mão de Deus. Sempre, sempre, sempre. Eu acho que esse é o melhor caminho, sabe? Porque não tem como você ficar... Se você estiver ansiosa, não tem como você ficar menos ansiosa. Eu não conseguia. Então, eu não sou a melhor pessoa pra falar sobre isso com vocês. Esse conselho de ansiedade. Porque eu sou muito ansiosa. Com tudo. Com tudo na vida, eu sou ansiosa. Agora, por exemplo, eu tô morrendo de ansiedade. Eu nem durmo mais à noite pra conhecer a Alice. Então, gente, é difícil. Aí, tá falando, será que a ansiedade atrapalha mesmo? Eu acho que sim, gente. Por quê? Eu trabalho num consultório médico de um obstetra. E muitas tentantes ficam bem ansiosas. Porque querem muito. E, às vezes, isso acaba atrapalhando muito os hormônios. E tudo mais mexe com a pessoa. Enfim. E elas chegaram até fazer tratamento. Começaram. Iam começar a fazer tratamento pra engravidar. Gente, quando elas desencanaram. Tipo, deixa acontecer. Deixa rolar. Elas engravidaram. Então, eu já ouvi muita história disso. Lá no consultório. Pessoas contando pra mim. Então, creio que atrapalha sim a ansiedade a engravidar. Karina Mendonça Silva. Também me segue aqui no Instagram. Um beijo, Karina. Como foi engravidar novamente após você perder o bebê? Foi muito difícil. Ela falou que ela também perdeu um bebê. E que foi bem difícil. Realmente. Quem já perdeu um bebê sabe como que é. Muito complicado. É muito difícil. A gente tem medo de engravidar novamente. E quando a gente engravida, a gente fica com muito medo. Muito medo. Eu, pelo menos, eu vivia com medo. Mas, como sempre foi o meu grande sonho. Eu colocava isso acima de tudo, sabe? Acima do meu medo. Acima de tudo mesmo. Mas, mesmo assim, eu sempre tive medo. Sempre. E, às vezes, eu tenho medo até agora, sabe? Mas, eu sei que Deus, Ele prepara as coisas tudo muito certo. Tudo no tempo certo. Eu sei que, hoje em dia, aquele não era o meu momento. Mas, eu aprendi muito. Foi um grande aprendizado. E, eu sou grata a Deus por tudo que eu passei, sabe? Eu não mudaria nada. Porque, senão, eu não teria a Alice hoje aqui comigo. Então, são coisas que tem que acontecer na vida da gente. Mas, eu confesso que eu fiquei com muito medo mesmo. Eu até cheguei a comprar aqueles aparelhos de escutar o coração em casa. Eu tenho esse aparelhinho, porque eu escutava no começo direto. Depois, você pega uma certa confiança. Porque, principalmente, depois que começa a mexer. Então, você sente todos os dias o bebê se mexendo. Então, isso tranquiliza muito. Mas, o começo foi bem difícil. E, a Cleidiane Silva perguntou qual que é a data provável do parto. Gente, a data está para o dia 19 de maio, mês que vem. Eu não sei se chega até lá. Dia 19 de maio, eu vou estar completando 40 semanas. Mas, eu acho que sim, né? Eu não sei porque eu tô sentindo já bastante contração. Então, às vezes, eu sinto algumas contrações com uma leve dor. Mas, é uma leve dor. Não é aquela dor, assim, insuportável. Então, é uma leve dor que dá para aguentar. Mas, à noite, principalmente, é o horário que mais dá contração. Eu pesquisei até na internet. Falou que isso é muito normal. Porque é o horário que a gente relaxa. Que o corpo dá aquela relaxada. Então, contrai bastante. E, vamos ver se chega. Mas, vocês vão acompanhar tudo. Eu quero muito gravar para vocês o parto. Eu quero muito gravar. Mas, é isso, gente. Essas foram as perguntinhas. Eu achei bem interessante essas perguntas. Porque eu nunca tinha comentado com vocês, né? E nunca tinha falado sobre se eu queria parto normal ou cesárea. Mas, enfim, gente. Tá muito perto. Eu tô bem ansiosa. Como eu falei para vocês, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, tá muito perto da gente conhecer a Alice. Eu sei que tem muitas pessoas torcendo por mim. Então, continue aí desse lado, torcendo por mim. Porque, eu confesso para vocês que eu tô com bastante medo por conta dessa quarentena. A gente fica muito preocupada. E mãe de primeira viagem. A gente já fica mais preocupada ainda. E... Mas, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Logo, logo, vai ter vídeo com ela aqui no canal para vocês. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.